A equipe da ROCAM estava em patrulhamento no final da tarde, terça-feira, aqui pela Praça Rui Barbosa, quando avistou um casal em um ponto onde passam diversos usuários de drogas. Após a abordagem desse casal, um homem de 21 anos, um adolescente de 14 anos, eles acabaram mentindo o nome, mas depois falaram a verdade para a equipe da polícia militar e um homem de 21 anos, que acusado por estupro de vulnerável estava ali em segredo de justiça e é adolescente de 14 anos que estava desaparecida da cidade de Marialva. O soldado Pacheco, que estava no comando da equipe da ROCAM, falou com a nossa equipe de reportagem e deu detalhes desta ocorrência. Nós realizávamos um patrulhamento ali na área central, fazendo abordagens na praça da catedral, quando visualizamos um casal que se encontrava em um local que já é conhecido pela grande movimentação de usuários de entorpecente. Ao realizar a abordagem desse casal, nós percebemos que o masculino, de 21 anos, tinha indicativo em prontuário, mas não aparecia para nós no sistema. Após o questionado, ele informou que estava respondendo um processo por estupro de vulnerável e que corria em segredo de justiça, por esse motivo não aparecia para nós o boletim. Junto com ele estava uma feminina, aparentando ser menor de idade. Após o questionado, ela passou a informar que tinha 15 anos e deu um nome para a equipe que não dava cadastro no sistema. Não conseguia localizar o nome dela no sistema, nem pelo nome da mãe e nem pelo nome que ela havia repassado. Devido à suspeição de que ela poderia estar mentindo o nome, nós chamamos esse masculino no canto, explicamos para ele o problema, que ele iria arrumar se ele não falasse a verdade, porque ele é de maior e estaria com a menor ali. Que segundo eles, ela convive com ele em uma casa abandonada, ali nas proximidades do Vale d'Água, onde eles não souberem informar o nome da rua nem o número da casa. E ele então, sabendo do problema que ele poderia arrumar, resolveu por dizer a verdade, passou o nome verdadeiro dessa menor, sendo que nós conseguimos então localizá-la no sistema. E constatamos que ela tem 14 anos de idade e havia um boletim da sua genitora informando o seu desaparecimento na cidade de Marialva. Ambos vieram de Marialva e, segundo a mãe, ela deixou apenas uma carta dizendo que estaria indo embora com um amigo, que a mãe não precisava se preocupar e foi localizada aqui na cidade de Apucarana. Nós então encaminhamos esse maior de idade para a delegacia juntamente com essa menor, fizemos acionamento do conselho tutelar, que compareceu aqui na delegacia, e fizemos contato com a genitora, lá em Marialva, que se comprometeu a vir até a delegacia para resgatar sua filha. O conselheiro vai entregar então a menor à mãe e o pessoal da delegacia aqui, o delegado, vai ver no que vai ser enquadrado esse maior aí que estava, a princípio, morando com essa menor, que encontra-se com um boletim em aberto de desaparecimento realizado pela mãe.